Música Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, eu estou com a maquiagem mais ou menos finalizada porque eu quero mostrar pra vocês um lápis super preto ele é muito preto, gente quem viu o vídeo do corretivo cremoso da Contenho Grama, linha Make Off eu resenhei a cor salmão pra vocês e eu falei que o próximo que eu queria muito conseguir trazer era a resenha do lápis super preto e eu consegui, fiz mais alguns testes no decorrer dos dias e consegui filmar é da Contenho Grama, tá? eu já falei pra vocês no outro vídeo vou repetir, pra quem não viu aquele, tá vendo só esse a Contenho Grama agora ela está trabalhando como revendedora as pessoas, aí a tua vizinha pode estar vendendo Contenho Grama você pode vender Contenho Grama se você já vende Natura, Vom, Boticário, Mary Kay você pode começar a vender Contenho Grama não é somente em lojas e quiosques o contato da Evelyn ela pode tirar todas as suas dúvidas e dar bastante informações se você quiser começar a ser uma representante da Contenho Grama só você ir aqui no box de informações que você vai estar podendo falar com ela e assim, gente, Contenho Grama é uma marca muito boa eu andei testando alguns produtos dessa minha amiga Evelyn e estou gostando bastante eu já havia comprado outros produtos da Contenho Grama em quiosque, por sinal de shopping e sempre gostei muito da marca, da qualidade dos produtos e esse lápis aqui, gente, foi que nem o corretivo sabe quando você usa e você fica assim deslumbrada com a qualidade do negócio? foi o que aconteceu também com esse lápis preto fora aquele corretivo então ele vem assim, gente, nessa embalagem então aqui está escrito Super Preto daí vem lote, validade, número do processo tananã, validade e aqui marca Contenho Grama ele é bem bonito, sabe? porque ele é todo preto com essa escrita em dourado que deixa o objeto, né? muito luxuoso, eu diria assim e ele tem duas pontas a ponta de cá é a ponta do lápis a gente coloca com coitado e a ponta de cá é o esfumador ele é aquele esfumador, é uma borrachinha, eu acho, né? fazer o drenado e já com o próprio esfumadorzinho opa, não é esse com o próprio esfumadorzinho, você já vem esfumar eu vou dizer a minha experiência com ele, gente o esfumadorzinho na parte de cima não achei muito fácil pra mim prefiro vir com o meu pincel normal, assim e dar uma esfumadinha embaixo, a raiz inferior aí eu consigo de boa com esse esfumadorzinho, tá? ele é super pigmentado eu logo vou fazer o swatch aqui pra vocês ele é super pigmentado ele é textura em gel ele não fica aquele preto brilhoso, assim, no olho, sabe? fica aquele preto, assim, perfeito você que é viciada em lápis preto uma maquiagem escura com os olhos bem delineados guria, você precisa conhecer isso aqui porque ele é maravilhoso olha isso olha isso, produção é muito preto olha aí, o que que acontece? eu vou pegar e fazer mais um risco aqui mesmo olhando pra raiz, eu fiz torto, né, gente? deixa eu olhar aqui agora tava retinho aí, você não... se você quiser fazer o efeito esfumado, meu bem você não pode demorar pra esfumar, tá? vou vincular o coisinho aqui pra vocês verem aí você consegue dar aquela esfumadinha vai de leve, tá? não precisa fazer força, não ó aí você tem o efeito esfumado e o efeito não esfumado desliza com muita facilidade e aqui, eu acho engraçado isso porque aqui, eu encontrei em nenhum lugar que esteja escrito que é a prova d'água mas você entra no site e ele está escrito que é a prova d'água não que ele esteja resistente à água mas ele é a prova d'água só que tem um segredinho um truquinho pra ele realmente ficar à prova d'água, gente que depois eu vou contar aqui pra vocês, tá? o que que acontece? é... você tem os olhos que são aqueles olhos mais lagrimejantes eu acredito que vale a pena você testar esse produto pegar, chorar o lagrimejado demais e simplesmente vir com a mão assim e limpar você tem que pegar assim um paninho e tal e... sabe? tá aquela... aquelas palpadinhas assim aí você vai ficar tipo intacta, gente é bem engraçado não intacta 100% mas uma intacta aí 80% eu diria a minha experiência, tá, gente? ele vai funcionar não somente como lápis preto pra você passar aqui e tal ele realmente funciona como delineador aí agora, olha, gente enquanto eu tava aí conversando com vocês ele secou, certo? ó secou tô esfregando como eu disse, ó tô esfregando, gente ele saiu uma marquinha aqui, ó no meu dedo, tá vendo? agora eu vou pegar o outro dedo aqui pra passar aqui e você viu que mesmo esfumando ele não perde a intensidade a mesma coisa, ó veio um pouquinho de preto aqui mas não que ele tenha borrado que tenha ficado feio ele só saiu um pouco de produto ali mas, ó aqui eu tenho água e vamos ó, então o dedo de novo tá limpo vamos aqui, ó olha, gente não sai tá vendo? que maravilhoso ó esse que tava esfumado ele já sai né? esfregando agora esse aqui opa esse aqui que não tava esfumado ele não saiu tá vendo? ele perdeu a intensidade do preto mas não saiu, gente mas também, né gente, ninguém vai molhar a cara e ficar esfregando o negócio tem isso também vocês viram que se você não esfrega ali ele não ia sair é porque você esfrega com força pra poder mostrar aqui pra vocês aí o site informa que eles não recomendam você passar na linha d'água nossa na linha d'água porque pode acontecer de irritar os seus olhos devido a essa alta concentração de pigmentos nos meus olhos eu passei na linha d'água não senti nada agora se o teu olho for muito sensível então faz como a recomendação, né da Contenho Grama não passar na linha d'água somente na raiz dos cílios e esfumar olha isso, Uria parece que é um delineador líquido, né como eu disse pra vocês eu vou vir com o meu pincelzinho normal que eu gosto de esfumar com ele super de leve, tá eu vou dar uma esfumadinha como eu já falei pra vocês em outros vídeos eu não gosto de vir com o lápis até o canto interno mas isso é de gosto se você gosta do olhão super preto venha, né aí agora eu tô com o trocinho aqui com o esfumador e vou esfumar que daí quando a gente esfuma você acaba já vindo mais pra cá entende? por isso que eu acho desnecessário já vir com o lápis até aqui mas como eu disse é de gosto então olha isso, gente super preto, né é babadeiro esse lápis e que facilidade pra deslizar por ele ter essa textura em gel gente, ele é muito macio e desliza super fácil entrega a cor na primeira ali só sabe? se você tem uma super habilidade então, meu bem uuuh facinho, facinho aí o que eu falei pra vocês do segredinho, tá pra ele realmente ficar bem à prova d'água ali que nem eu mostrei aqui pra vocês no braço quando você fizer a maquiagem dos olhos você precisa estar toda a maquiagem já pronta selada por quê? se aqui, por exemplo eu tô com todo o lápis com toda a sombra marrom aqui, né esfumei e vim aqui, ó e desci a sombra marrom aqui também e eu tô com pó também, né passei pó em toda a minha cara inclusive aqui também por quê? se eu aplicar o lápis em cima do produto cremoso base ou corretivo ele vai ficar sequinho mas não tão seco que nem eu mostrei aqui no braço pra vocês que o meu braço estava sem nenhum produto então, a mesma coisa aqui se você não selar ele vai deslizar vai pigmentar vai ficar maravilhoso mas ele não vai ficar tão resistente agora, se você tiver tudo selado você passa o lápis meu bem aí é 12 horas mais de 12 horas porque eu me maquiei certo e vou tomar banho nove e pouco e tô com o lápis preto no zóio que é o que eu vou fazer pra vocês, tá meu bem porque eu vou fazer takes no decorrer do dia e juntar aqui dentro desse vídeo pra você poder ver o resultado e ver o que eu tô falando então agora eu vou muita calma nessa hora tentar fazer igual desse lado aqui por isso que eu não fiz nem biquinho pra não complicar a vida né, gente vamos lá aí, guria nada tem pele de você vir com o mesmo marrom aqui que você usou e você também dar uma selada aqui embaixo que é o que eu vou fazer porque daí a gente sela e eu acho que dá um acabamento mais bonito né do que todo terminar ele assim com preto e tal então gente ficou assim o lápis super preto da Contém 1 grama eu achei ele de uma qualidade maravilhosa ele não é baratinho aí de 20 reais ele tá na faixa de 70 e alguma coisa vou deixar passando o preço aqui pra vocês que eu vou pesquisar mas assim é uma qualidade maravilhosa e como eu disse se você tá afim aí de um dinheiro extra entre em contato com a Evelyn vai que você aí vai ser uma revendedora né principalmente aí de Curitiba e tal a Evelyn é daqui de Curitiba vocês podem marcar de se encontrar que ela vai tirar todas as suas dúvidas e te dar muitas informações e também segurança pra você poder trabalhar com os produtos da Contém 1 grama gente gostou do vídeo gostou da resenha deixa um like pra mim que isso me ajuda me deixa feliz se inscreva nesse canal também que eu tô sempre trazendo várias resenhas maquiagens te aguardam no próximo vídeo beijo beijo tchau gente então que eu falei pra vocês que eu ia fazer as takes né agora é meio dia e 10 tá bem quente aqui em Curitiba e eu já saí tô até no carro aqui no meio da rua que eu parei porque eu lembrei que tinha que fazer a gravação pra vocês os takes e olha gente como tá super intacto ainda é muito muito perfeito né oi gente agora são 4h40 da tarde é eu tô com outra blusinha não é mesmo a blusa do vídeo porque o vídeo eu gravei com aquela blusinha bonitinha pra aparecer pra vocês né agora eu tô aqui com blusinha de trabalho então olha só como vocês podem perceber tá intacto gente dura o dia todo esse lápis bem já são 10 horas da noite e a maquiagem está aqui ainda né o lápis em si olha gente eu diria que ele perdeu um pouco a intensidade aqui ó nesse canto mas ainda tem bastante produto tchau tchau tchau